Bom dia. Para a LCA é uma grande satisfação participar de mais um ano desse evento e fazer aqui a abertura. Tem um arquivo que eu vou mostrar para vocês para deixar aqui algumas provocações pontuadas que vão mostrar os principais desafios para a gente manter uma trajetória virtuosa de investimento, que é o que a gente tem identificado em telecomunicações nos últimos anos. Como estrutura, então, primeiro, vou mostrar um contexto macroeconômico. Não vou aqui fazer muitos detalhes, porque ao longo do dia a gente vai ter um painel específico, inclusive com o economista-chefe da LCA responsável por essas projeções em que a gente vai ter condições de detalhar um pouco mais o que forma esse contexto macroeconômico. inserimos telecomunicações nesse contexto macro, começando pela demanda, que é um motor importante para a economia brasileira, indo para a oferta para pontuar justamente esse cenário de investimentos, o ambiente de negócios que abraça essa oferta, e, por fim, os desafios que a gente tem pela frente para manter essa trajetória de investimento. Em termos, então, de contexto, o que a gente enxerga? Em 2012, a economia brasileira chegou à posição de sétima maior economia do mundo. Se a gente for olhar a posição relativa em termos de dados de telecomunicações, a gente vê uma posição ainda melhor. A gente ficou, em termos de densidade de telefonia celular, em sexto lugar. Esses dados, infelizmente, estão disponíveis só até 2011, para a gente fazer esse comparativo internacional. Possivelmente, a gente está até melhor, ainda mais em outros serviços, como, por exemplo, banda larga, em que, como eu vou mostrar mais adiante, a gente já atingiu, em abril desse ano, em maio desse ano, 100 milhões de acessos de banda larga fixa em móvel. Então, aqui a gente consegue ver que, sim, a gente tem um momento importante de destaque internacional para a economia. Em termos de perspectivas, o que a gente enxerga? A gente enxerga um potencial de manutenção desse crescimento. Digo potencial, porque, como a gente vai pontuar ao longo da nossa apresentação, tem aqui alguns pontos de atenção que hoje são luzes laranja, e que, se a gente não atuar em cima delas, aí, sim, elas podem se transformar em luzes vermelhas. Para a economia como um todo, e, certamente, isso também afeta telecomunicações. O que a LCA projeta nisso? A gente projeta um ritmo de crescimento estável da ordem de 3,5% ao ano até 2022, desde que essas luzes laranjas, que afetam o nosso ranqueamento aqui nesse índice de competitividade, tenham a devida atenção. A apresentação fica norteada com esse índice que é do Fórum Econômico Mundial. A despeito de ter algumas críticas com relação a essa metodologia, dado que ela é uma metodologia amostral, ela serve, sim, para dar uma boa fotografia relativa da economia brasileira em relação a outras economias do mundo. A gente nota que o nosso maior destaque nesse ranking é justamente o mercado. O mercado é a nossa força motriz. A gente vê que o Brasil tem uma crescente participação do consumo das famílias no PIB, já indo aqui para 61% em 2012. 3 trilhões é o que vai chegar a consumo em 2013. O rendimento médio das famílias duplicou, num período recente. A sofisticação na cesta de consumo, aqui a gente destaca consumo de automóveis, que tem sido um setor recorrentemente eleito como redução de IPI, que motiva, de fato, o consumo, para a gente ver que a gente já está na posição número 57, de acordo com o Banco Mundial. E esse número 57 vai deixar um pouco de saudade quando a gente mostrar alguns outros paralelos relativos que a gente tem aqui. E o crédito para a família vem crescendo, atinge já 25% do PIB e com um viés de alta. Deve crescer ainda mais em 2013, 2014. Telecomunicações tem um grande destaque nisso. A gente tem aqui números bem recentes do setor, então tem esses 100 milhões de acessos de banda larga, que é o que a gente atingiu agora, 7 de maio. 1.34 celulares, dispositivos móveis, para cada 100 habitantes. Então isso aqui é a gente ter celular, ter o 3G, ter o tablet. 16,8 milhões de usuários de TV por assinatura, como foi destacado ontem também no nosso jantar de abertura aqui pelo presidente da Ancine. Quando a gente olhar em relação a dezembro de 2008, a gente vê que é um crescimento muito expressivo. Mais de 600% de crescimento de banda larga, 76% de telefonia móvel e 167% de TV por assinatura. Então o mercado consumidor responde, por grande parcela do nosso desenvolvimento num período recente. E telefonia tem um destaque muito considerável para esses números. Além da gente expandir o consumo, que é o que eu mostrei no anterior, o perfil do consumo se altera. Ou seja, não é só apenas telefonia móvel. A gente vem trocando o aparelho móvel por um dispositivo de smartphone. O Brasil hoje vende 30 smartphones por minuto. O nosso avanço aqui é bem acima do que a gente enxerga de avanço mundial. Smartphones dobrou de 2011 a 2012. A penetração desses aparelhos na economia brasileira já atinge 18%. E tablets passou de apenas um já para cinco em 2011 e 2012. Qual que é a consequência disso? Para além da gente crescer bastante o serviço, o perfil de acesso tem mudado. A gente tem tido uma sofisticação no tipo de equipamento e o tempo de uso do consumidor brasileiro é maior do que a média mundial. Isso é bem importante. Isso é bem importante porque mostra que a gente consome o serviço com um tipo de consumo que demanda muita banda. O que leva especialistas do setor a projetar aqui um crescimento vertiginoso do tráfico de dados no Brasil. Então a gente tem projeções aqui de 2011 para 2016 de um aumento superior a 700% desse tráfico de dados no Brasil. É um crescimento realmente muito expressivo. Como é que isso tudo tem sido possível? A gente aumenta muito o número de usuários de internet, 144% de 2005 para 2011. Importante notar que esse aumento é ainda mais expressivo em população até um salário mínimo, em que a gente cresce 188%, e de um a dois salários mínimos, em que a gente cresce 146%. Então o que a gente enxerga? A gente enxerga um aumento do consumo do serviço, uma sofisticação desse tipo de uso e um crescimento ainda mais expressivo na população com menor renda. É uma mudança importante que aqui a gente mostra, inclusive, um papel importante de telecomunicações no que diz respeito à inclusão social. A gente possibilita aqui ter acesso de maneira ampla a populações que estão alijadas a outros tipos de consumo, a outros tipos de serviço, e certamente acessar a telefonia permite a elas ter um ganho de renda, inclusive, que é o que eu mostro um pouquinho mais à frente. Por que isso tudo é possível? Isso tudo é possível porque o serviço está de maneira difusa no território nacional. Para mostrar isso de um jeito bem ilustrado, a gente vai plotar o Brasil em dois momentos no tempo. Aqui a gente tem a densidade de celular em 2008, as áreas mais escuras mostram onde a gente tem a maior densidade, ou seja, o maior consumo de telefonia móvel por 100 habitantes, e no mapinha do lado a gente tem banda larga fixa para pontuar bem algo móvel e algo fixo. De 2008 para 2012, a gente enxerga que o Brasil escurece, ou seja, a densidade do uso desse tipo de serviço acontece e acontece de maneira bem difusa no território nacional, não fica restrito ao eixo em que a gente tem uma maior concentração da atividade econômica, uma maior concentração da população, uma maior concentração da riqueza. é um aumento de cobertura mesmo, em que o serviço passa a ficar disponível, mesmo onde a demanda ainda é reduzida. Isso tudo é possível por quê? O setor vem crescendo sua participação no PIB, a importância dele na economia brasileira vem crescendo, então a receita já respondeu em 2012 por 4,9% do PIB, empregos diretos, e aqui a gente tem sim call center, por exemplo, mas só aquele que é diretamente empregado pelas operadoras, a gente respondeu em 2011 por 504 mil postos de trabalho. Olhando o que os economistas gostam muito, que é o efeito multiplicador, ou seja, cada um real empregado no setor, o quanto que a economia tem de retorno, de efeitos diretos, indiretos e de efeito renda, a gente vê que telecomunicações também têm destaque. E aqui isso conversa bem com esse ponto das externalidades positivas, aqui mensuradas, quando a gente calcula esse efeito multiplicador. Para cada um milhão investido em telecomunicações, a economia tem 1,44 milhão de retorno. Em automobilística, por exemplo, a gente tem 1,23. Em emprego, a gente também tem um efeito multiplicador acima do setor automobilístico. Estou apontando o setor automobilístico porque é o que a gente teve grande destaque em termos de aumento de consumo recente. A gente gera 40,6 postos de trabalho para cada um milhão investido ao longo de um ano em telecomunicações, e 34,8 novos postos de trabalho efeitos diretos e indiretos quando a gente investe esse mesmo 1 milhão ao longo também de um ano no setor automobilístico. Aquele ranking de competitividade que eu mostrei, que a gente está lá na posição 54, que eu mostrei no nosso primeiro slide, ele é composto por 11 pilares. Um desses pilares é infraestrutura. E telecomunicação, como a gente vê aqui, é o setor que mais colabora para que o Brasil tenha uma posição relativa de mais vantagem nesse pilar de infraestrutura que afeta a nossa competitividade. A gente enxerga aqui o Brasil na bolinha verde e amarela. A posição relativa vai mostrar a nossa nota em relação a outros países. Aqui a gente está pontuando os BRICS. E a gente vê que telefonia móvel, a gente assume a posição 41. Telefonia fixa, a posição 55. Enquanto que ferrovias, a gente já está na posição 100. Estrada, 123. Transporte aéreo, 134. E portos, 135. Num total de 144 países, que é o que compõe essa amostra. Então, a gente percebe que telefonia realmente tem um destaque importante para alavancar a economia, pelos efeitos diretos e indiretos que gera, e também como um ponto positivo para alavancar a nossa competitividade, notadamente quando a gente compara com outros setores de infraestrutura. Isso tudo é possível com muito investimento. Então, aqui a gente vai pontuar a média investida no Brasil pelas empresas privadas ao longo dos últimos 10 anos, aqui eu tenho 2002 a 2011, em que a gente vê que no setor total de telecomunicações, o Brasil investiu cerca de 4.2, 4 vezes a mais que o que a média mundial investiu. Quando a gente olha a telefonia móvel, isso ainda é maior. O Brasil investiu 5 vezes o que a média mundial investiu. Olhando os anos mais curtos dessa série, 2008 a 2011, a diferença fica ainda maior. 4,9 vezes para a telefonia total e 5,1 vezes para a telefonia móvel. O que isso significa? Significa que a gente tem um esforço grande de investimento, significa que o Brasil investe, em média, 19% da receita operacional líquida. Para pontuar, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente tem aqui que esse mesmo número é de 12%. Então, essa cobertura que a gente mostrou no Brasil sobreposto, que vai ficando com uma densidade maior de serviço, com a proliferação do acesso a várias tecnologias, se dá com um volume grande de investimento que acontece num cenário altamente competitivo. aqui eu emprestei uma tela que o doutor Max apresentou recentemente lá em São Paulo, em que ele apresentava o HHI para o Brasil. E aqui eu estou calculando esse mesmo HHI para ver que o Brasil realmente assume a posição de sexto mercado mais competitivo em telecomunicações. O que a gente enxerga do ponto de vista econômico? Demanda crescente, sofisticação da cesta de consumo, muito investimento que permite acesso a esse tipo de serviço, investimento que acontece no mercado competitivo. O resultado que se espera pelos livros de economia é exatamente o que a gente enxerga aqui, que é uma queda no nível de preço, uma reação a esse cenário de competição. Destacamos aqui o preço médio do minuto no SMP, uma queda de 26% comparado 2010 com 2012. Isso tudo acontecendo, então, num cenário em que, se eu estou mudando o perfil de acesso do consumidor, e eu tenho lá uma pressão para aumentar essa banda, aumentar a infraestrutura para suportar um tráfego crescente, isso aqui começa a preocupar. Uma redução de margens, enquanto que investimento em novas tecnologias pressionam muito para manter uma trajetória virtuosa de investimento ao longo do tempo. E aí, com base nisso, a gente vai começar a olhar, então, esse ambiente de negócios que envolve todos os setores da economia, telecomunicações também, que é vital para a gente conseguir alcançar ainda mais investimento nesse cenário em que a gente tem margens pressionadas para baixo e tecnologia pressionando isso para cima. Aqui, então, eu vou apresentar alguns itens desse Fórum Econômico Mundial, que pontuam o Brasil em algumas perguntas qualitativas que são feitas para amostras de investidores, reguladores e governo entre países. Entre 144 países, o Brasil ficou na posição 91 no que essa pesquisa chama de transparência da política governamental. se entende a questão sobre o quanto é fácil ter acesso à informação e o quanto é fácil ter acesso à compreensão dessa informação, ou seja, o entendimento da regra de jogo para que se possa tomar decisões de investimento. quando a gente olha o sistema educacional, a gente vê que a nossa posição relativa ela realmente é bem baixinha. Entre 144 países, a gente está lá na posição 116. E se a gente for olhar educação primária, o número fica ainda mais baixinho. A gente fica na posição de número 126. Por que isso é importante? Isso é bem importante nesse contexto em que a economia brasileira está se tornando uma economia madura. Tornar a economia uma economia mais madura significa que o setor de serviços vai ocupando mais espaço no PIB em relação à indústria. Significa que a gente tem que ser capaz de produzir mais com menos recursos. E aí vamos fazer um cenário hipotético. O economista gosta muito de hipótese. Vamos fazer aqui a hipótese de que nesse amadurecimento da economia a gente também envelheça. Então vamos supor que, por hipótese absurda, a gente envelheça ao longo do tempo. O que vai acontecer? A gente enxerga uma mudança importante na pirâmide etária da economia brasileira, da sociedade brasileira, daqui até 2040. A gente vai ter menos pessoas em uma faixa etária de 15 a 59 anos em relação a pessoas que estão abaixo desse intervalo, de 0 a 14, e acima desse intervalo, acima de 59. Essa curva que a gente chama de curva de dependência, ela vai se inverter a partir de 2020. Ou seja, a partir de 2020, quem tiver entre 15 e 59 tem que conseguir produzir com uma produtividade bem acima do que a gente enxerga hoje. Senão a economia como um todo não conseguirá dar esse salto de produtividade. Produzir mais com aquilo que a gente tem significa ganhar produtividade. Em termos de mão de obra, significa qualificar mais. Qualificar mais significa olhar atentamente para essas notas que a gente tem recebido em educação. Então, certamente, iniciativas como o Pronatec, que a gente tem enxergado hoje no governo brasileiro, são muito bem-vindas porque dão conta desse gap relevante que a economia brasileira tem. Para o setor de telecomunicações, para além da gente ter essa necessidade também de aumento da produtividade da mão de obra, que é um setor que precisa disso, é intensivo em tecnologia, mas a gente também tem muita mão de obra empregada aqui, então esse salto de produtividade também precisa aparecer. A qualificação aparece dos dois lados, tanto do lado da oferta, quanto do lado da demanda. Porque fazer um bom uso do serviço de telecomunicações implica, sim, ter uma população cada vez mais capacitada para que a gente possa ter um uso cada vez mais intenso e fazendo um uso adequado do que é disponível nas plataformas de telecomunicações. Então fica aqui essa primeira luz laranja, bem importante. A gente aparece na posição de número 144, ou seja, no último posicionamento do ranking, quando a gente falar de regulação governamental, extensão e efeitos de tributação. Isso mais grave ou menos grave a depender do setor que a gente estiver olhando. Aqui a gente está olhando o indicador em nível geral, ou seja, essas condições de contorno para investimento na economia brasileira. O que significa isso? Significa que é difícil entender a regra. Então aqui, quando a gente fala em extensão e efeitos, a gente não está falando apenas da alíquota ser alta, a gente está falando da dificuldade de compreender. Por vezes, lá na consultoria econômica, quando a gente tem a certeza que entendeu a regra, é porque ela já mudou. Então, isso cria uma dificuldade de entendimento, acaba motivando involuntariamente a informalidade, às vezes o setor está informal e nem sabe o que ele precisa fazer para caminhar para a formalidade, justamente pela complexidade da regra e a dificuldade de entender o que eles chamam nessa pesquisa de ônus da regulação. Como isso permeia de maneira mais direta o setor de telecomunicações? A gente enxerga aqui, no que diz respeito a tributo, no que diz respeito a esse ônus, no sentido mais estrito de recursos, que a gente tem uma retirada grande de recursos do setor de telecomunicações em tributos e em fundos. Então, em 2012, por exemplo, o setor respondeu por 59,2 bilhões de reais que foram recolhidos aos cofres públicos federais, estaduais e municipais na forma de tributo e na forma de fundo. Olhando o tributo, a gente tem aqui 51,8 bilhões, tributos estaduais, municipais e federais. E os fundos, Fust, Funtel e Fistel, 7,4 bilhões, dos quais uma parcela bem pequenininha acaba retornando para o setor. Então, a gente recolhe uma cifra considerável e boa parte acaba indo para outras destinações que não para o setor de telecomunicações. Para pontuar esse número, relativizar esse número, a gente enxerga o seguinte, esse montante de 59,2 é cinco vezes o lucro líquido que o setor apresentou no período. Então, esse 59,2 aqui, para a gente relativizar com relação ao CAPES, o que se investiu de CAPES, 25,3 e o lucro líquido em torno de 10,9. Ou, uma outra comparação, olhando a receita operacional do setor, 4,8 fica com acionistas minoritários e majoritários, enquanto que 30,8 fica com tributos e fundos, o que é cerca de 6,4 vezes. Nesse momento aqui da apresentação em que a gente já mostrou uma pressão grande para evoluir investimento, um mercado altamente competitivo, uma demanda crescente e sedenta por investimentos em mais regiões e com maior capacidade de tráfego, ter esse aperto aqui na capacidade de investimento das empresas de fato preocupa. Juntando isso com essa análise relativa do Brasil em termos de capacidade de gerar um bom ambiente de negócios, o setor de telecomunicações também já apresenta um cenário não tão positivo assim como a gente enxergava nos anos passados. Vamos ter ao longo do dia um painel específico com especialistas do mercado financeiro que tratarão disso aqui com mais detalhes. Eu destaco aqui uma análise recente feita pelo JP Morgan em que classifica o setor de telecomunicações já como um risco razoável, então nos termos bem usados por especialistas em análise desse tipo e ele vai destacar aqui três pontos principais como sendo o que justifica esse aumento da percepção de risco. Exigências de qualidade e aí o que a análise diz é a importância da gente ter uma análise de custo-benefício sobre aquilo que se exige de investimento, a barra que se coloca da necessidade de investimento para ofertar o serviço em termos de qualidade, então não é ter ou não qualidade, mas é o tipo de exigência que se tem feito recentemente, até confrontando com uma recente pesquisa da Anatel que mostra que o consumidor segue-se insatisfeito com banda larga e o serviço móvel, então o percentual de consumidores que vão aparecer lá como insatisfeitos ou pouco satisfeitos é bem reduzido, isso também vai ser explorado aqui ao longo do dia, intervenções diretas no modelo de negócios, então por vezes um edital acaba engessando muito a maneira como a operadora vai poder usar aquele espectro colocando uma sobreposição de obrigações de plataformas tecnológicas que poderiam ter ali possivelmente um outro arranjo de engenharia para que aquele mesmo serviço fosse disponibilizado de um arranjo de custo um pouco diferente, então acesso a esse tipo de estudo prévio possibilitaria ter uma análise melhor e a percepção de risco poderia sim cair e o número e valores de multas que atualmente a Anatel aplica, eu vou ter um slide específico para isso mais à frente em que a gente vai ver que tem aqui um ponto importante de retirada de recursos no setor e que não tem paralelo nem com a experiência internacional quando a gente olha em telecom nem com outras agências reguladoras quando a gente olha Brasil então a gente tem aqui essa presença de riscos e custos regulatórios que realmente vem afetando a percepção de risco do setor disso tudo abrindo já aqui alguns pontos que eu gostaria de deixar para o debate dos presidentes a gente destaca o AIR ou seja a análise de impacto regulatório como uma modernização importante nesse momento para o setor de telecomunicações a gente vai ter um painel específico para discutir isso à tarde e o que se espera disso uma visão integrada de longo prazo de todos os regulamentos ou seja não fazer um regulamento isoladamente é fazer um regulamento pensando no desenvolvimento do setor em mais longo prazo a divulgação desses estudos detalhados de custo-benefício no momento em que a sociedade está lá se manifestando na consulta pública isso fica bem em linha com a experiência internacional as melhores práticas internacionais isso já vem sendo anunciado por agências reguladoras no Brasil como por exemplo a ANSINE a NTT e a ANVISA certamente gera uma maior eficiência analítica e vai contribuir para a gente ter um ambiente com uma percepção de risco menor e otimiza portanto os recursos que hoje são aplicados no setor de telecomunicações evitando possíveis sobreposições o que mais que destacamos aqui as multas por quê porque hoje a gente tem uma consulta pública que vai se encerrar nos próximos dias a consulta pública número 11 e que ela certamente precisa corrigir as distorções que a gente enxerga que são bem claras no que diz respeito a prática atual de aplicação de multas pela Anatel o que a gente enxerga o que deve nortear a aplicação de multa os bons princípios do direito constitucional é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade ou seja isso aqui entendido por definições jurídicas como sendo a capacidade de inibir excessos então é ter uma discricionalidade limitada inibir excessos para que a gente tenha uma multa que não carregue um caráter confiscatório hoje o estoque de multas da Anatel supera 6 bilhões em que a gente encontra alguns exemplos bem paradigmáticos em que a cifra atinge 19 milhões por erros de sistema que foram simplesmente erros de digitação mesmo não afetaram o nível de meta de qualidade não geraram nenhum dano ao usuário não geraram nenhum benefício à operadora mas por conta da regra ter lá a receita operacional líquida por exemplo como um componente da fórmula a gente sempre chega a cifras muito grandes independente da origem do dano ou da causa do dano para pontuar esse 19 milhões aqui que é um dano realmente um erro de sistema de digitação o caso Google que foi bem noticiado recentemente em que a gente teve a divulgação de informações privadas pelo Google Street View a gente teve 145 mil euros quando não se tinha a certeza da intenção dessa divulgação de se foi intencional ou não ou se foi algum erro algum dolo ou alguma má intenção a multa máxima seria de 300 mil euros o caso aqui de vazamento de petróleo que foi realmente um vazamento absurdo que teve danos ambientais bem significativos nos Estados Unidos em que se comprovou uma falha de sistema em que se comprovou a possibilidade de evitar esse dano a gente teve uma multa de 1.7 milhão de dólares então aqui isso pontua bem como que hoje a gente está num momento crucial de ter um regulamento que reduza as distorções atuais e não potencialize ainda mais no que diz respeito a agenda do STFC a agenda do SMP o STFC ele precisa realmente ter um momento de repensar ou seja o que se espera da concessão agora uma clareza na definição do que se espera desse serviço daqui para frente como serviço público especificamente uma boa clareza na definição da reversibilidade de ativos relacionados à concessão do STFC para que a gente tenha aqui uma segurança de investimentos que vão acontecer certamente de hoje até o fim das concessões para possibilitar a expansão por exemplo da ultra banda larga e que sem a gente ter uma clareza bem definida de qual que vai ser a regra para o tratamento da reversibilidade a gente pode desincentivar investimentos para o SMP a gente destaca aqui o tratamento da renovação de outorgas também buscando ter maior segurança e clareza para o critério de prorrogação de uso de radiofrequências o que a gente tem hoje a gente tem hoje um cenário de muitas dúvidas em que a renovação se dá com base em 2% da receita operacional de todo o SMP e não da receita operacional do serviço que estaria atrelado a outorga que vai ser renovada considerando-se ainda como receita algumas rubricas que não são diretamente relacionadas ao SMP como por exemplo interconexão isso aqui vem gerando valores muito grandes para o pagamento da renovação de outorga que olhando operador a operadora fica bem mais assustador quando a gente faz o fluxo porque isso vai ficando encavalado então hoje eu pago uma renovação paguei pelo SMP inteiro amanhã eu tenho uma outorga que vence também e eu vou pagar de novo pelo SMP inteiro mais uma vez com isso eu encerro a apresentação pontuando aqui as grandes conclusões o consumo é uma alavanca importante para a economia hoje e nos próximos anos e telecomunicações se destaca muito nisso seja porque é o que justifica e motiva a sofisticação da cesta de consumo tem essas externalidades positivas em que a gente dá acesso principalmente à população de mais baixa renda que consegue ter nisso uma oportunidade de alavancar seu posicionamento na economia além dos efeitos multiplicadores de renda e emprego que a gente calculou aqui e a gente tem gargalos importantes para a telecom e para todos os outros setores educação o ônus da regulação governamental extensão e efeitos da tributação então os macro temas que a nossa apresentação aqui apresenta para telecomunicações otimização dos recursos ou seja a gente realmente gera muito recurso em telecom arrecada muito e pouco dele volta e essa análise de impacto regulatório pode sim conferir maior risco maior menor risco para o ambiente de negócios ao ter uma análise prévia divulgada possibilitando um ambiente de negócio mais propício e ter aqui uma junção mais pontual de privado e público para motivar o consumo nas áreas em que a infraestrutura já está mas a demanda ainda é muito incipiente então fico à disposição estou com a minha equipe também aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida agora e ao longo do dia e mais uma vez agradeço muito a atenção e a disponibilidade dos senhores obrigado agradeço Obrigada.